Música Música já tem seu nome pra lá de consolidado no cenário nacional Uma luta de alto nível, Ivan Bruno, qualquer erro pode ser fatal Opa! Um soco giratório espetacular, pegou o over-in de surpresa Vamos ver, vamos ver os três tapinhas O golpe em Godaro pegou, o golpe em Godaro pegou Gol esquerda do Mel, gol esquerda do Mel Agora ele pegou, levantou no terceiro andar, colocou pra baixo Pra fechar muito bem essa luta Olha isso, acabou, acabou Espetacular, demais, demais Música 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 Música